Vocês sabiam que a abundância financeira pode trazer assim uma transformação imensa na vida de vocês? Filhotes, nesse curso, não é só um curso de prosperidade, é um curso que vocês vão aprender a lidar também, a aprender a lidar com o dinheiro. Muitas pessoas dizem, eu quero a prosperidade, eu quero se tornar uma pessoa rica, uma pessoa próspera, mas tem, não é só querer ter o dinheiro. Você tem que também saber a diretriz, o caminho do dinheiro, como manter sua prosperidade. Um exemplo, você de repente ter o ego e a arrogância com o dinheiro não vai combinar muito. Então nesse curso aí, eu vou estar ensinando detalhes, e não só alcançar a prosperidade em si, o pataco em si, como também ter o padrão de manter ele diante da tua vida. Então não perca esse curso, hein filhotes? Eu vou ler mais três cartas, tá? Uma do Flávio Migliaccio, que foi um ator muito famoso, que nasceu em 34, fez várias novelas da Glóbulo, certo? Vou também ler da Leila Lopes, que é mais recente, mais jovem, e do Getúlio Vargas, nosso querido GV, que também se matou, tá certo? Primeiro o Flávio Migliaccio aí, eu vou ler primeiro, depois a gente pode fazer uma análise, tanto da carta quanto dele. Ele mandou assim, ó, na carta. Me desculpem, mas não deu mais. A velhice neste país é o caos, como tudo aqui. A humanidade não deu certo. Eu tive a impressão que foram 85 anos jogados fora. Jogados fora. Num país como este, e com esse tipo de gente que acabei encontrando, cuidem das crianças de hoje. Assim, muito decepcionado, né? Impressionante, assim como... E ele já mais velho, né? Mandando essa aí. Impressionante, assim, como ele ficou abatido e abalado, né? Ele se matou por enforcamento. Recente o dele também, não é? Sim. Não é muito antigo, não. Foi de 2020, né? E aqui traz ainda esse espírito que continua numa revolta de alma muito grande. Ele não foi pra umbral, não tá perdido no tempo, não, mas traz ainda se lapidando das mágoas e dos ressentimentos. E o pior de tudo, que é antes do suicídio, é dez anos. Esses últimos dez anos foram os piores. Pois foram os anos de decepções, tristezas, injustiças e revolta interna. Então, esses últimos dez anos, ele já vinha se matando aos poucos. E, literalmente, se revoltando muito com a humanidade. Então, teve vários processos de muita angústia, de muito sofrimento. E hoje, mesmo desencarnado, ele traz ainda... O espírito ainda continua numa revolta e num debate espiritual aí muito grande. É. É isso aí. O Lima Duarte, acho só interessante complementar, que trabalhou com ele desde a época da ditadura militar, contextualizou o período e comparou a situação política do período que eles atuaram juntos na ditadura com a política atual na época da morte dele, que foi em 2020. E o Lima Duarte, abre aspas, fala Agora, quando sentimos o hálito putrefato de 64, o bafo terrível de 68, agora, 56 anos depois, quando eles promovem a devastação dos velhos, não podemos mais. Eu não tive a coragem que você teve. E ainda no vídeo, o Lima Duarte também citou o trecho de uma peça do escritor alemão Bertolt Brecht. Aqueles que lavam as mãos fazem isso em uma bacia de sangue. Dizendo aí o período... Comparando o período da pandemia com o período da ditadura militar, fazendo a relação com o que ele escreve na carta de suicídio dele aí. Pesado, né? É muito triste, assim, o cara se despedir da vida com uma certa amargor, né? Sim. Ele fala, os 85 anos vividos não valeram de nada. E não sei. Me dá um certo tom de desesperança mesmo. E revolta também, né? Que traz que esses últimos 10 anos pra ele foram anos de muitas revoltas, muita impregnação. Uma pena, né? Bom, infelizmente aí faleceu. Espero que esteja bem. Tá bem, Vandinha? É ele? Então, aqui traz que ele continua nesses conflitos. Então, não tá perdido em nenhum tempo, mas continua dentro desses conflitos. Então, a alma ainda não tá bem, não. Ela ainda tá se debatendo e muito ainda. Olha, vamos... Porém, sem arrependimento do que fez. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho